é, já tem só uma tem o mesmo objetivo não sei o que e ele fala, nós transformamos o homem e fizemos o homem a nossa imagem a nossa semelhança porque hoje o homem mente um monte de coisa pra ele ele não entende, não sei o que é isso eu comecei a me transportar pras histórias vocês conhecem? é outro Daniel? Daniel ganhou o Daniel era mais negócio de surf sempre gostei de ver uns documentários legais até o Discovery Channel sobre Egito eu comecei ali minha mãe sempre me colocava pra ver desde pequeno minha mãe inclusive foi formada na Rosa Cruz tinha esse negócio de Egito ali em casa tem tanta coisa pra falar nisso aí eu eu cheguei na estante de casa tinha uns livros, eu falei contos do Charles Dickens vou pegar esse e os contos eram tudo no inverno de Londres, aquele frio e a biblioteca da faculdade lá no Rio de Janeiro sabe que faz 80 graus Celsius sempre então aquele calor terrível de verão os caras botavam o ar no máximo então era 60 graus fora e 0 graus dentro o cachorrinho samba tinha tudo lá e eu sempre não sei se tem a ver com o eclipse qual que é cara o começo da tripulação eu vejo assim é um marcador temporal né assim eu tô me pautando em 3 elementos né pra poder fazer uma uma análise hipotética você não pode fazer uma análise empírica né porque quem sabe é só Deus mas observando os sinais observando as profecias se cumprindo e os códigos que estão ocultos na Bíblia Jesus com muita sabedoria falou nas suas parábolas muitas coisas codificadas né que hoje a gente entende né pega lá Daniel capítulo 12 porra mas quando Jesus fala um monte de coisa pra ele não sei o que que é isso não tô te entendendo essas palavras vão tá fechadas até o final dos tempos aí os sábios vão entender então era era um momento pra gente entender agora nesse momento de agora que a gente tá vivendo então assim pra dar um preâmbulo rápido aí quando a gente fala ele tem alguma coisa né que ele fica ele fala depois fala de novo alguém tem que avisar ele se for mania a não ser que seja algum problema alguma coisa que ele tem que manter ali não por nada mas vamos zoar ele né fala de tribulação né na verdade é um período de sete anos né dividindo duas partes né a tribulação e a grande tribulação três anos e meio cada um e aí existem vertentes né o pré tribulacionismo quem acredita que é pré tribulacionista eles são o que eles acreditam que eles vão embora antes que a igreja os escolhidos vão embora antes é assim é isso que é o tal arrebatamento é o arrebatamento bom tem duas pessoas duas pessoas na mesma sala um vai embora e o outro fica isso mas eu queria assim a pessoa vira energia as roupas ficam fica tipo deixadas para trás quem viu o filme você vira energia aí você vira energia pura pronto e tá no corpo glorioso vai precisar porque eles não acreditam então esses são os pré e os mestres agora o pré tudo bem pensar isso antigamente né nosso arrebatamento um punhado de pessoas se encontrando fora do plano físico em segredo nossa só morrendo só em energia tudo bem pensar isso antigamente mas hoje tem internet internet todo mundo tá unido acima do espaço-tempo não tá nem lá nem aqui nem lá nem horário nenhum em segredo conversando reunidas não tinha como reunir antigamente não tinha como pensar imaginar só em energia só morrendo hoje dá pra entender um grupo de pessoas se unindo da verdade acima do espaço-tempo das nuvens né e assistindo lá de si o que tá acontecendo sem ninguém entender nada porra é eu acho assim meio forçado eu meu ponto de vista né se acontecesse agora o pré-triburacionismo a gente não ia nem ou seja ele mesmo supõe que ele é de um jeito idiota do nada vira luz e pão sumiu fica só a cueca lá e aí eu não acredito por isso eu mesmo supus que ele é de um jeito idiota e não acredito que ele é de um jeito muito idiota pô você tá supondo do jeito idiota hoje você percebe do que eles estavam falando nós conseguiríamos nos reunir acima do espaço-tempo nas nuvens como que humanos iam conversar se reunir e conversar antigamente apenas no mesmo lugar não tinha opção não tinha como imaginar um jeito de ser humano de seres humanos do mundo inteiro se reunindo acima do nas nuvens imaginava morrendo virando energia né hoje dá pra entender né vocês não são mais ô ô tchau 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 tchau